Ser ou não ser um ídolo? Eis a questão. Aqui em São Paulo, as artes cênicas também tem o seu lugar de destaque. Toda semana, gente, são mais de 100 espetáculos em cartaz. Isso é claro, sem contar as ceninhas dos nossos candidatos a ídolo. Eu fui para os Estados Unidos com a minha família. Eu tive a oportunidade de estar lá quando eu estava tendo as audições do American Idol. E eu participei, eu passei. Eles gostaram bastante da minha voz. Mas imagina, um brasileiro chegar do nada, bater as audições. Foi uma coisa de Deus. Bom, galera que está em casa. Infelizmente, eu não fui o American Idol, mas quem sabe eu não sou o Brazilian Idol. Ou ídolo, né? E o livro está na mesa. E aí, tudo bem? Melhor agora. Como é o seu nome? Meu nome é Luiz Fernando. Você mora onde, Luiz Fernando? Eu moro em São Paulo mesmo. É a primeira vez que se inscreve para o Ídolos? Então, eu participei do American Idol. Agora? Agora. Nessa edição? Nessa edição. Uau. Você foi até que fase? Então, eu estava com a minha família lá e eu ia perder um tempo muito grande se eu tivesse que ir, né? Então, eu acabei preferindo desistir. Você passou lá e desistiu? É isso que você está querendo me dizer? Então... Eu quero saber se você é mentiroso ou louco. Eu não sabia até que ponto o nacionalismo deles podia afetar em mim. E você não quis arriscar? Eu preferi não, não competir, porque eu sabia que aqui no meu país, que é o país que eu amo, onde eu nasci, que eu poderia ter a mesma oportunidade. Tá bom. E o que você preparou? Eu preparei, para sempre vou te amar, do Robson Monteiro. Muito bem. Hora que você quiser. Eu sei que nada vai mudar As nuvens se transformam pra sempre se juntar Eu sinto bem mais perto o final Como pode um grande amor aos poucos se acabar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis Tá bom, tá bom, pera só um minuto. Vamos votar no que você fez aqui para o Ídolos. Como você não fez nada, Luz Fernanda, é não. Paula. Não. Três não. Tá bom. Que você não precisa nem desistir que já tomou três não, pra não ter a dúvida. Não foi desta vez. Para participar no American Idol, eu sabia que você não tem que ser bom, tem que ser ótimo. Eu acho que eles não são produtores musicais, porque não sabem o potencial vocal. Recebi propostas para trabalhar em lojas como na Guess, nos Estados Unidos. Então, se eu não fosse bonito, se eu não cantasse bem, eu não estaria lá. Então, azar de vocês. Okidoki.